Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando, tudo é tão igual Um prazo no meu rosto é feito temporal É vinho que me acabou de cada dia Eu era tão feliz que juro não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O frio no meu rosto é feito temporal É vinho que embriaga pão de cada dia Eu era tão feliz que juro que não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti O frio no meu corpo pergunta por ti E eu não sei onde está Se não tivesse eu era tão feliz Se não tivesse eu era tão feliz Feliz Feliz